Sejam muito bem-vindos, minhas amigas e meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e nesse vídeo vamos ver como mudar o tamanho do seu oceano na Unreal Engine. Se você colocou ou quer colocar um oceano no seu jogo usando o Water Plugin na Unreal, pode eventualmente precisar alterar o tamanho dele, seja diminuir para poupar processamento ou aumentar para se adequar a um continente ou ilha grande demais. Nesse vídeo, além de resolver esse problema, vou te mostrar também rapidamente como adicionar um oceano no seu jogo, mas caso seja a sua primeira vez com o sistema de água da Unreal, recomendo fortemente que assista meu vídeo onde explico o plugin em mais detalhes e também se inscreva no canal caso queira ver mais tutoriais para a Unreal Engine. O procedimento será mostrado na Unreal 5, mas os passos são exatamente os mesmos para a Unreal Engine 4. A primeira coisa a fazer é verificar se o plugin de água está habilitado. Para poder fazer isso, a gente vai vir aqui em Edit, Plugins, e aqui no Search a gente digita Water e aqui vai aparecer o plugin Water. Caso ele não esteja habilitado no seu jogo, você vem aqui, clica em Enable, e ele vai te pedir para poder reiniciar o projeto, você reinicia e ele vai estar funcionando perfeitamente. Outra coisa importante, esse plugin foi feito para poder funcionar com o sistema de Landscape, o sistema de construção de terrenos feito para Unreal Engine. Então a segunda coisa a fazer é adicionar um terreno, é adicionar um Landscape. Eu também vou te mostrar rapidamente como fazer isso, mas caso você queira ver isso em mais detalhes, eu também tenho um vídeo que explica isso passo a passo. Nós vamos vir até o menu onde mostram os diferentes modos, os diferentes modes de trabalho da Unreal, e vamos vir nesse daqui que se chama Landscape Editing Mode, e a gente vai clicar nele para poder ativar. Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes como faz para poder criar ou alterar, mas você tem um controle muito grande sobre o que você pode fazer com esse terreno. Eu vou vir aqui direto em Create para poder criar uma malha que é reconhecida pelo sistema da Unreal como sendo um terreno. E vou esculpir rapidamente aqui um pequeno trecho, simplesmente para poder dar um efeito visual aí quando a gente colocar o nosso oceano. Quando eu estiver satisfeito com o meu terreno, eu volto para o modo Editing, Select, Editing Mode, e pronto. Eu tenho aqui uma malha que representa o terreno, a minha ilha ou o continente. Mas muito bem, nós temos aí o nosso terreno, que inclusive no momento está cobrindo aquela plataforma inicial onde a gente começa quando dá o Play. Então se eu der o Play aqui, eu vou começar num lugar muito esquisito. Então uma das coisas que eu posso fazer é vir até aqui embaixo, selecionar as coisas que estão na plataforma e trazer elas para cima. Eu vou mover elas no eixo Z para que elas possam ficar acima do nível das montanhas, da colina que a gente acabou de criar. E agora se eu der o Play, a gente tem um começo mais normal aqui, logo acima das colinas, naquela plataforma inicial. Eu poderia também mudar a posição de spawn do personagem, mas acho que assim fica mais fácil para poder se referenciar no mundo aí. E agora a gente está pronto para poder adicionar o oceano. A gente vai vir até aqui na aba Create, All Classes, e vamos procurar por Water Body Ocean. Clico e arrasto, e solto ele na região do Landscape, e automaticamente o oceano está criado. Você deve estar achando estranho essas bordas quadradas. Bom, é porque elas são perfeitamente planas. Lembre que a gente só esculpiu a parte central aqui. Uma coisa que eu posso fazer para poder consertar isso, é diminuir um pouco o nível do terreno. Eu vou vir aqui nesse menu da direita, no World Outliner, e vou procurar pelo Landscape. E assim ele seleciona o Landscape para mim, e eu posso mover ele no eixo Z, seja usando essa seta aqui no canto, ou usando o Transform aqui na direita também. Eu baixo um pouco, e se eu clicar novamente no Water Body Ocean, e clicar em algum desses cantinhos aqui, nesses quadrados, eu consigo mudar essa posição, para poder corrigir essas bordas quadradas, que também são áreas que não tinham sido esculpidas. Mas pode ver que a partir do momento que elas chegam mais próximas, na região onde eu de fato fiz as alterações de altura, e ele vai ficar certinho, bonitinho, como a gente espera de uma ilha. Então você pode ver que é muito fácil de criar uma ilha com um oceano, usando esse sistema. E se você estava tendo algum problema com relação àquelas bordas quadradas, essa é a melhor forma de resolver. À medida que você vai crescendo o seu mundo, você vai rapidamente perceber duas limitações da configuração que está feita aqui até o momento. Veja que o tamanho do oceano é limitado. Então, se você, por exemplo, tiver um continente muito grande, ou um barco que permite explorar uma área muito grande, eventualmente você vai alcançar essa borda. E talvez você precise de mais espaço. E o outro problema que nós temos é com relação à parte submersa. Veja comigo. Nós estamos aqui na superfície, e a gente tem aqui o pós-processamento acontecendo de forma normal. Quando eu vou para a parte submersa, veja que existe um sistema de pós-processamento que muda a visualização. E você tem a sensação de que você está, de fato, em uma parte submersa. Mas esse pós-processamento, ele é limitado a esse quadrado interno aqui. Veja que a gente tem duas linhas que definem esse oceano. Essa linha externa e essa linha interna. Quando eu vou para a parte submersa fora dessa linha interna, veja que nada muda. O pós-processamento não é atualizado. E se eu venho de novo para dentro, ele é. Então, se você tem a parte de exploração submersa, esse também pode ser um problema, também pode ser uma limitação. E nós vamos ver como resolver esses dois problemas agora. Para poder alterar as dimensões, a área do cubo de pós-processamento, você vai vir aqui no World Outliner, vai procurar pelo seu Waterbody Ocean, e ter certeza que ele está clicado. Com ele clicado, você vai vir aqui na aba Details, e na caixa de busca, vai digitar Collision. Veja aqui que os primeiros itens que aparecem são referentes às dimensões da colisão, o Collision Extends. E aqui você pode alterar essa extensão para aumentar ou diminuir a área de pós-processamento. Ou, por exemplo, digamos que eu queira alterar na direção X, que é a direção onde essa seta vermelha aponta, digamos que a minha exploração vai avançar de forma submersa naquela direção. Eu posso vir aqui e alterar o tamanho dela, colocar, por exemplo, ou aumentar ela, e veja que automaticamente o cubo que define a área de pós-processamento aumenta. E da mesma forma, eu posso diminuir, caso eu não tenha necessidade de uma área tão grande de pós-processamento, posso simplesmente vir aqui e diminuir. Vou, por exemplo, diminuir aqui na direção Y, a direção onde aponta a seta verde, e aí está. Você consegue tanto aumentar quanto diminuir. Finalmente, para poder alterar efetivamente o tamanho do oceano, também é muito simples. Você vai vir até aqui o Road Outliner, você vai ter certeza que o Water Mesh Actor está selecionado e sabe que ele é criado automaticamente quando você arrasta o Water Body Ocean para dentro do seu terreno. E se você vir até aqui na aba Details e procurar por Mesh, você vai ver aqui esse item Extend in Tiles. Se você clicar aqui, você vai ter ele dividido em X e Y e aumentando e diminuindo o número de tiles, você consegue aumentar e diminuir o tamanho do oceano. Vamos aumentar ele na direção X aqui, só para 100 tiles. E vamos diminuir ele bastante na direção Y, só para poder dar um exemplo de diminuição do tamanho. E aí está. Você tem total controle sobre o tamanho da sua área de pós-processamento e da área do seu oceano. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Um grande abraço e até mais.